Bem-vindos a mais uma edição deste Translator Insider, mais uma edição especial em português e a razão pela qual vos estou a fazer mais uma edição em português é que na minha edição passada cometi alguns erros os quais me foram assinalados e desde já agradeço a todos aqueles que assinalaram esses erros e que permitiram que esteja hoje aqui a corrigi-los, pois penso que nesta causa não pode haver erros, não pode haver inconsistências, temos que dizer as coisas como elas são e não há lugar para qualquer erro. Muito obrigada desde já. Queria também deixar um obrigado a todas as pessoas que têm partilhado o vídeo, aos novos subscritores, a todas as pessoas que comentaram e a todos aqueles que me têm apoiado e obviamente têm apoiado a doutora Isabel. Penso que o mais importante é que apoiemos todos a doutora Isabel, pois a iniciativa dela é muito mais importante de qualquer vídeo que eu possa fazer. Vamos então começar e eu gostaria então de esclarecer estes erros que terei cometido. Em primeiro lugar, mencionei que a iniciativa legislativa de cidadãos terá sido chumbada e isto é um erro, foi um erro que eu considero grave da minha parte. Infelizmente foi essa a noção com a qual fiquei e a razão pela qual fiquei com esta noção foi que de facto, embora não tenha sido chumbada, parece haver uma vontade política de que esta caia no esquecimento e é por isso que estamos aqui hoje. Portanto, deixem-me então deixar a informação correta acerca da iniciativa de cidadãos e toda esta informação foi retirada do próprio blog da iniciativa de cidadãos, que eu irei deixar também na descrição e que lá eu convido-os a todos a ler porque lá terão a informação e toda a cronologia de toda esta iniciativa e de tudo o que tem sido feito. Portanto, a iniciativa legislativa de cidadãos contra o acordo ortográfico de 1990 com a sigla ILCAO, que nós normalmente chamamos ILCAO, foi uma iniciativa que reuniu 21.206 assinaturas válidas, incluindo a minha, e que foi entregue na Assembleia da República em abril de 2019. Esta foi posteriormente transformada num projeto de lei 1995-13 e, de acordo também com o blog da ILCAO, onde poderá, como eu disse, encontrar toda a informação, o projeto de lei 1995-13 não foi a plenário, pelo que terá sido remetido ao silêncio. Pronto. Portanto, e daí eu ter sido levada a erro pensar que este terá sido chumbado. Não foi e nós continuamos a falar para que não caia no esquecimento. Portanto, vamos continuar a falar nisto, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar a lutar pela reposição da língua portuguesa. Outra coisa que também me foi pedido foi para rever um pouco a utilização da palavra invasão quando menciono a colonização, portanto, neste caso a colonização portuguesa dos vários países, incluindo Brasil, Angola, Moçambique, etc. A razão pela qual utilizei invasão, portanto, foi no contexto de, portanto, os povos que já estariam dentro desses países. Utilize exatamente a mesma palavra quando me refiro à colonização inglesa. Contudo, não quero de forma alguma ofender Portugal ou Inglaterra ou qualquer outro país colonizador, penso que foi apenas uma utilização da palavra que poderá causar algum desconforto. Portanto, gostaria aqui de dizer que não gosto de apagar a história, nunca gostei, penso que temos que olhar para a história no seu todo e até mesmo as páginas que possam não ser tão positivas ou os episódios que possam não ser positivos, há que os manter, há que os estudar, há que olhar para eles e aprender com o passado e avançar em direção ao futuro. Não sou apologista de apagarmos a história, penso que isso é um erro muito grave, adoro história e daí que a utilização da palavra invasão não foi de modo algum para apagar a história ou para ofender qualquer tipo, qualquer país, nem Inglaterra, nem Portugal, nem qualquer país colonizador, foi apenas um uso que confirmo que realmente faço frequentemente. Vamos então agora passar ao mais importante que é ao nosso apelo e é a razão que vos trago aqui hoje, é a razão pela qual estou a gravar mais este vídeo e que nos move a todos. Portanto, já vos falei na doutora Isabela Ferreira, que é uma portuguesa nascida em Ovar, que também viveu no Brasil e isto ajuda a ter uma visão um pouco mais profunda de tudo isto e da importância que há em lutarmos pela identidade portuguesa e pela cultura dos dois países, basicamente. é formada em História e em Inglês e também é jornalista e autora do blog O Lugar da Língua Portuguesa, que tem também um grupo no Facebook, do qual sou subscritora e vos convido também a subscrever e a ler o blog onde terão toda a informação também relacionada com esta nossa luta e com este apelo. e a doutora Isabela é a organizadora, como disse, desta nossa iniciativa. Vamos passar à iniciativa e que é um apelo ao Presidente da República Portuguesa, portanto, um apelo que será entregue através da página da residência do Presidente da República. Este apelo cívico de um grupo de cidadãos portuguesa, portanto, cidadãos portugueses, tal como eu, conta já com 266 subscritores, muito obrigado, mas precisamos mais, juntem-se a nós. Vamos então apelar ao Presidente da República para que ouça a nossa voz, para que ouça a voz dos portugueses e utilize os seus poderes como Presidente, como Representante Máximo do país, para reconhecer a nossa luta, para reconhecer a importância da individualidade da cultura portuguesa, da língua portuguesa e para que nos ajude a abolir este acordo ortográfico, que realmente não está a ajudar ninguém. Portanto, juntem-se a nós para participar, como já disse, terá de visitar o blog da Dra. Isabel, o lugar da língua portuguesa, eu vou deixar os links todos abaixo e lá encontrará o e-mail da Dra. Isabel e, por favor, envia um e-mail com o seu nome e profissão. O seu nome e profissão será incluído na lista que é constantemente atualizada, que depois será então enviada à residência do Sr. Presidente da República. Desde já agradeço a todos a vossa colaboração e vamos continuar esta luta, não vamos deixar cair isto em esquecimento, vamos dizer não ao acordo ortográfico, vamos restabelecer a língua portuguesa àquilo que ela merece, vamos restabelecer a cultura portuguesa, vamos restabelecer a identidade. Nós não falamos o português que se fala no Brasil, nós falamos o português de Portugal. Portanto, vamos falar a nossa língua e vamos abolir este aborto ortográfico. Juntos a nós, como eu costumo dizer, a união faz a força, vamos ganhar esta guerra, não ao acordo ortográfico. Juntos a nós.